As eleições europeias, vá que não são exemplo para ninguém, não é? Em boa verdade, quem é que quer saber da Europa? Há pessoas que nem sequer querem saber de Portugal, como é que querem saber da Europa? Mas as pessoas que não forem votar nas eleições que agora se aproximam, que é efetivamente uma forma de exercer o seu poder democrático, que houve pessoas que sofreram, inclusivamente morreram, para estarmos aqui hoje a fazer esta entrevista, para haver liberdade lá fora na rua e para as pessoas poderem dizer quase, aqui um parênteses que é quase, tudo aquilo que querem e da forma que querem, é importante que as pessoas saibam que o voto é a forma das pessoas fazerem e exercerem esse direito democrático. As pessoas não precisam necessariamente se envolver na política. Eu sou filiado num partido, que não tenho problema nenhum em dizer, que é o PAN, e eu voto no PAN até ao dia em que o PAN se portar mal e eu vá votar no outro e continuo a defender os ideais do PAN. Mas se por alguma razão o PAN não corresponder às minhas expectativas, eu certamente vou votar no outro e vou dizer que vou votar no outro, porque eu sou daquelas pessoas que vou ao Facebook dizer eu não gosto, acho que foi nas penúltimas legislaturas, eu acho que fiz um poço género, eu acho que vocês não deviam votar, mas se votarem votem no PAN. Pronto, não foi uma chamada ao voto e não foi naqueles dias de reflexão, mas às vezes mando umas dicas indiretas e falo no PAN, porque o PAN para mim tem feito um excelente trabalho, mas quem diz o PAN, diz outro partido qualquer, as pessoas têm que se identificar com alguma ideologia, nem que seja só pelo facto de que isto é muito mais fácil de fazer no poder local, porque eu percebo que quem não está ligado à política consiga muito mais depressa identificar-se com o presidente da junta que fez uma coisa boa ou com a oposição que disse que ia fazer uma coisa boa, do que propriamente com as pessoas que estão em São Bento, quando as pessoas, por exemplo, quando o votante é de faro e está a tentar relacionar-se com uma pessoa que está em São Bento. É muito mais difícil, portanto no poder local há muito mais facilidade de voto. As pessoas não votarem, bom, eu diria que se tu não votas depois não te queixes, porque o direito é teu, não é um dever, ninguém te vai lá obrigar. Se tu não queres votar, então depois não te admires, porque tu tiveste a oportunidade de fazer a tua parte. E essa pessoa não quis fazer essa parte, portanto, agora olha.